Olá, boa noite. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Ministério da Saúde em Brasília. Vão ser atualizadas agora as informações sobre o paciente com suspeita de ebola que está internado no Rio de Janeiro. O homem de 47 anos veio da Guiné e recebeu o primeiro atendimento na cidade de Cascavel, no Paraná. Vamos acompanhar a entrevista. ...atualização com informações adicionais que possam atualizar de alguma maneira o andamento dos procedimentos que estão sendo adotados. Queria inicialmente apresentar o boletim das 17 horas em relação ao quadro clínico do paciente, o quadro geral de saúde do caso suspeito, tá certo? Fornecido pelo Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz. O paciente tem um quadro estável, estável, tá certo? Ele se encontra sem febre e sem outras queixas. Com bastante tranquilidade agora, a equipe conseguiu dialogar bastante com ele lá no hospital. E ele confirma a informação de que na Guiné não teve contato com casos, nem com óbitos de pacientes que tiveram ebola. E que quando ele saiu, deu saída do aeroporto, ele foi entrevistado pelas autoridades sanitárias, ele não tinha nenhuma queixa, certo? E não teve nenhum problema para poder fazer a viagem rumo ao Marrocos e depois ao Brasil. Então, eu quero destacar porque a equipe do Instituto Nacional de Infectologia está fazendo um grande trabalho, cumprindo aquilo que a gente já imaginava, passando muita segurança em relação aos procedimentos. E é importante a gente também colocar qual a evolução do paciente. Uma outra informação é que os exames já estão sendo processados lá no laboratório em Belém, no Instituto Iman do Chagas, tá certo? E nós temos a expectativa, como disse pela manhã, de até 24 horas ter o resultado do exame. É possível, existe uma possibilidade dele ser concluído antes de 24 horas. Se isso ocorrer, não importa a hora da madrugada, se acontecer durante a madrugada, nós faremos a comunicação por meio de nota, confirmando ou descartando o caso, nós não esperaremos até a coletiva para poder fazer a informação. Assim que a gente receber o resultado, formalmente, do Instituto Iman do Chagas, ele será comunicado. Outra informação que nós gostaríamos de colocar é o reforço da equipe do Ministério da Saúde, da equipe de Vigilância Epidemiológica, lá em Cascavel. Nós tínhamos dois profissionais que tinham sido enviados ontem, que chegaram à meia-noite e 40 em Cascavel. Então, eles receberam o reforço de mais três profissionais. Agora, nós temos cinco profissionais, cinco epidemiologistas, trabalhando, coordenando o trabalho de campo, naturalmente, de forma integrada com as equipes da Secretaria Municipal de Saúde e com a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná. Também o pessoal da Vigilância Epidemiológica do Paraná, que está atuando conjuntamente. É um número importante de pessoas que tiveram, são contactantes. Então, é importante que tenha tempo suficiente para conseguir conversar com cada um deles, colher todos os dados, fazer as orientações que são importantes. Enfim, é um trabalho de monitoramento da Vigilância Epidemiológica, que, neste primeiro momento, a criação do vínculo, a captação do maior número de dados que possam ser transformados em informações efetivas para a ação, são muito importantes. Outra coisa que eu gostaria de destacar, como de manhã a gente já tinha colocado, mas agora nós recebemos a confirmação da Organização Pan-Americana, da Organização Mundial de Saúde, em relação àquela notificação que fizemos ao longo da madrugada. Aliás, recebemos, inclusive, uma ligação elogiando a conduta do governo brasileiro, se colocando à disposição, caso seja necessário algum apoio. Então, eu gostaria de destacar que, sim, temos a formalização do recebimento na nossa notificação. Nós tínhamos até 24 horas, mas não esperamos as 24 horas. Outra informação que a gente considera importante é o nosso disco de saúde, o nosso 136, que é o telefone colocado à disposição, das 889 chamadas que ele recebeu até as 15 horas, 64%, 571 foram chamadas que se relacionam ao tema ebola, quer dizer, a população de fato tem procurado informações. Eu sei que muitos dos jornais, dos sites, dos blogs, das televisões, têm feito uma contribuição muito importante em relação a informações sobre a doença, sobre os mecanismos de transmissão, mas também é uma outra informação importante. Me cabe, por fim, fazer mais uma última informação que diz respeito à parte da ajuda humanitária adicional que o governo brasileiro fará à ONU e, em especial, a esses três países da África Ocidental, Iberia, Guiné e Serra Leoa, acometidos pela epidemia, como eu disse também pela manhã, há uma necessidade de ajudar esses países a se estruturarem, a responderem não só à epidemia, mas também ao colapso econômico que eles vivem. Então, além daqueles 14 kits dos 500 mil dólares que o Ministério da Saúde já tinha feito de doação logo no início da epidemia, a presidenta Dilma nos autorizou a anunciar que nós estamos também remetendo agora mais 10 kits, lembrando que cada kit tem potencial para atender, garantir atendimento médico a 500 pessoas durante três meses, ele é formado por 48 itens, 30 são medicamentos e 18 são insumos, soro, luvas, gorros, coisas que são fundamentais no atendimento, particularmente nós usamos muito nas situações de catástrofe, de emergência aqui no Brasil, e é um pouco da situação que eles vivem pelo colapso do sistema de atendimento. E eu gostaria também de destacar uma outra ajuda humanitária extremamente importante que o governo brasileiro está fazendo, colaborando com o Programa Mundial de Alimentos da ONU, que é o envio para Guiné, Libéria e Serra Leoa, a distribuição vai ser feita de acordo com o encaminhamento que o Programa Mundial de Alimentos da ONU, o PMA, indicar, mas num volume total de 6.400 toneladas de arroz beneficiado, 6.400 toneladas de arroz beneficiado, no valor aproximado de R$ 6.319.360,00, e de 4.600 toneladas de feijão, no valor de R$ 7.172.320,00. Outra modalidade de ajuda, particularmente a modalidade financeira, de ajuda em recursos financeiros, será anunciada ao longo da próxima semana pelo governo. Eram essas as questões que eu gostaria de colocar, como edição breves, atualizando as informações que nós já tínhamos fornecido ao longo do período da manhã. Quer completar alguma coisa? Boa tarde, boa noite. Joana, da Folha de São Paulo. Pelo que eu entendi, o paciente não tem febre, hemorragia, diarreia, vômito, nada. Desde que ele entrou na UPA, ele não teve nada. Eu queria entender um pouco melhor essa classificação que foi feita, porque eu entendo, ele veio da Guiné no prazo de 21 dias, mas em nenhum momento ele apresentou um sintoma que poderia ser de ebola. Ele disse que teve febre. A gente estava conversando aqui mais cedo sobre se é possível um paciente que tem ebola ter febre, depois não ter mais febre, ficar bem e continuar sendo um caso de ebola. Gostaria de saber se o quadro atual dele não permite descartar que ele tem ebola, se existe a possibilidade dele ter ebola ainda. E o quanto que essa classificação como caso suspeito foi, de fato, por achar que ele é um caso suspeito, ou para que isso funcione como uma espécie de um test drive, para ver se os serviços estão adequados e funcionando direitinho? Obrigada. Vamos responder de forma bastante objetiva. Isso não é um test drive, simulações, nós já tínhamos feito duas anteriormente, já tínhamos uma nova simulação programada para ser desenvolvida no Porto de Santos, certo? Nós não precisávamos mais de uma situação como essa, seria muito inadequado uma situação como essa. Eu quero destacar que os critérios clínico-epidemiológicos são definidos internacionalmente e nos compete segui-los. A notificação foi feita pela Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel, a partir da referência às queixas clínicas, febre é um dos sintomas, da origem do paciente, portanto, tem um componente clínico e um componente epidemiológico. Tem um período de incubação, as manifestações relatadas estão dentro do período de incubação da enfermidade, portanto, tanto a Secretaria de Estado de Saúde do Paraná como o Ministério da Saúde entenderam classificá-lo de acordo com os protocolos em vigência no Brasil e no exterior como um caso suspeito e, assim, conduzir o caso, certo? Então, eu tenho absoluta convicção de que a medida é adequada, nós não podemos tratar uma notificação que se enquadra como caso suspeito, como algo que não vamos considerá-la de acordo com os próprios critérios clínicos e epidemiológicos que estão definidos. Aí nós desconsideraríamos todo o manual de procedimento, toda a construção das referências técnicas estabelecidas para a identificação de um caso suspeito. A confirmação ou descarte do caso será feito pelo exame laboratorial, certo? Nós teremos o resultado, a primeira amostra analisada nas próximas horas, certo? E, na sequência, a colheita do segundo exame após 48 horas e também a submissão à avaliação laboratorial. Mas eu quero insistir que não se trata de uma simulação, certo? Se trata de um evento notificado por um município, está certo? Com a concordância da Secretaria de Estado e do Ministério da Saúde, que desencadeou todas as medidas previstas no nosso plano de contingência. Quer acrescentar, Jair? Não, só o ministro desse é o essencial, mas só que padronização de casos, a gente tem que ser muito rigoroso, não é? Então, preenchido o critério, nós não podemos deixar numa certa interpretação subjetiva do profissional de saúde. Se nós pensarmos assim, com as lições que a gente vai aprendendo com a vida real, foi isso que fez com que, nos Estados Unidos, um caso que parecia leve foi mandado de volta para casa. E voltou dois dias depois, com a situação agravada, foi a óbito e gerou aí 20, pelo menos 20 contatos que tiveram que ser observados. Depois que entra na definição de caso suspeito, aí também tem que seguir o protocolo de saída. Quer dizer, agora a saída tem que se dar com o resultado do exame. Se for positivo, confirma. Se for negativo, descarta. Aqui atrás, Cristina Serra, TV Globo. Boa noite, ministro. Boa noite, Lula Jarbas. Eu só queria entender um pouco mais o seguinte, ele teve contato com 64 pessoas, quatro da residência dele e 60 da unidade de pronto atendimento. Essas 60, que tipo de contato ele teve com 60 pessoas da UPA? Imagino que não tenham sido todas pessoas que trabalham, talvez outras pessoas que estivessem esperando atendimento. Queria que o senhor relatasse melhor isso e queria saber também se vocês têm alguma... Ele é solteiro, mas, enfim, ele deu alguma informação sobre parentes no país de origem, que também que eventualmente pudesse se saber em que situação estão essas pessoas? Obrigada. Deu. Uma das informações que ele nos forneceu agora à tarde para a equipe do Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz é de que ele não tem parentes lá na Guiné, que estejam, que tenham sido acometidos do ebola ou que tenham tido problemas de óbito por ebola. Em relação às pessoas, acho que de manhã a gente já colocou, eu quero reafirmar, das 64 pessoas, quatro são dois casais que vivem na moradia em que ele se encontrava hospedado. Dos 60 contactantes, apenas três tiveram contatos mais diretos. Foram aqueles profissionais de saúde que cuidaram do paciente, que tem um grau de monitoramento elevado, quer dizer, com um grau de monitoramento mais acurado. Os demais tiveram contato, de alguma maneira, ou seja, compartilharam o ambiente da UPA, seja no atendimento, seja na recepção, seja usuários. E é extremamente importante, e eu quero retomar uma questão que foi colocada hoje pela manhã, que uma das medidas fundamentais no bloqueio de uma epidemia que tem as características do ebola é exatamente a capacidade de fazer a notificação do caso suspeito, a notificação dos contactantes e o monitoramento, aquilo que a gente chama de vigilância epidemiológica desses contactantes. Se isso não for feito, nós temos uma situação de descontrole. A possibilidade de, a partir de um caso, supondo que esse caso seja confirmado, a possibilidade que tem de interrupção da cadeia de transmissão da doença é sempre através da ação de vigilância sobre os contactantes, do monitoramento de cada um deles. Por isso, ainda que em estados, estágios diferentes de relação, de contato com o caso suspeito, foram identificadas 64 pessoas que serão monitoradas pelas equipes de vigilância epidemiológica do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná e da Secretaria Municipal. Naturalmente, se o caso suspeito for descartado, está certo? Se desmobiliza o processo de investigação epidemiológica. Ministro, só porque quando a gente fala, não sei se vocês lembram, na apresentação a gente usou a palavra possível, contactante. Aí também, assim, o procedimento padrão, o ministro realçou bem que isso é fundamental, porque a gente quer identificar a possibilidade de surgir em outros casos. todas as pessoas que poderiam ter tido contato com ele foram listadas como possíveis contactantes. Aí tem profissionais de saúde, tem, inclusive, uma pessoa privada de liberdade que estava sendo atendida na UPA com os dois soldados que o acompanhavam. Ou seja, todas as pessoas que estavam naquele momento que ele entrou na unidade são listadas. Cada uma entrevistada também para poder ser... Lógico, tem uma pessoa que estava sendo atendida no ambulatório lá no final do corredor, nem viu o que passou. Então, de tudo isso aí, só três tinham um contato direto com ele, que foram os três profissionais que saíram e que atenderam. Como ele não estava nem com diarreia, nem com vômito, nem com hemorragia, nenhum dos três teve contato com sangue ou fluido corporais que pudesse haver transmissão. Por isso que mesmo esses três foram considerados com baixo risco. Ministro, boa noite. Renata Varandas, do Jornal da Record. Eu queria saber quais serão as ações tomadas, caso o exame dê positivo, o que o governo vai fazer. E uma outra dúvida. Fazendo o cálculo dos 21 dias, do dia 18 ao dia 8 de outubro, dão 21 dias. Vocês falam que pode se manifestar em 21 dias. Se ele embarcou no dia 18, vocês estariam considerando, por exemplo, que ele se contaminou e entrou num avião e veio? Ou esses 21 dias podem também ser prolongados? Não, se trabalha com 21 dias de período de incubação. Mas aí nós não temos condição nunca de excluir os dias anteriores. Você trabalha com a data da saída do país de origem como referência para contar o início do tempo de análise do período de incubação. Acho que isso é muito clássico. Nós trabalhamos com manuais, com protocolos que são de regulamentos internacionais do ponto de vista sanitário, que são respeitados por todos os países. Os critérios de investigação epidemiológica são exatamente os mesmos. Ah, sim, desculpa. Nós sempre temos que trabalhar com os dois cenários. O cenário do diagnóstico ser descartado e, portanto, desmobilizar, fazer orientação, fazer todo o conjunto de informações necessárias em função deste evento. E caso seja confirmado, nós temos basicamente duas linhas de atuação importantes. Uma do cuidado ao paciente, a manutenção do regime de isolamento, de observação em relação a ele. E a ação mais importante, até porque ele clinicamente está bem, é o trabalho de vigilância epidemiológica em relação aos contactantes. Durante 21 dias, a partir da quinta-feira de ontem, para que a gente possa contar os 21 dias e o monitoramento de cada um desses contactantes, para ver se eles apresentam sintomatologia, e a partir daí o isolamento e todas as medidas de bloqueio. Exatamente essa é a importância da vigilância epidemiológica, na interrupção da cadeia de transmissão de doenças que tem este perfil do ebola. Ministro. Nós vamos só para as duas últimas perguntas, depois a gente encerra o coletivo. Ministro, aqui atrás, Felipe Igreja, da Rádio CBN. Ministro, primeiro, eu queria saber se o senhor tem alguma atualização em relação ao número de contactantes. 64, mas acho que a Secretaria do Paraná já fala em 68. É possível aumentar que esse número aumente nas próximas horas, nos próximos dias? Há essa confirmação de 68. E outra questão em relação ao prazo de 24 horas. Mais cedo, o vice-diretor do Instituto, Evandro Chagas, afirmou que alguns funcionários foram liberados para as comemorações de um feriado, das comemorações da primeira Romaria do Sírio de Nazaré. Há uma equipe específica do Ministério lá trabalhando somente nesse caso? É, o laboratório pertence ao Ministério da Saúde. Ele é subordinado à Secretaria de Vigilância em Saúde e, portanto, ao doutor Jarbas. E nós temos a convocação de todos os funcionários em regime de plantão. Aliás, que não funcionará só agora, funcionará também ao longo do final de semana. E nós temos equipes, nesse momento, trabalhando para processar o exame e entregar o resultado no tempo mais adequado possível. Primeira questão que você me fez, desculpa. É só o número, 64. Ah, o número, está certo. Houve um procedimento adotado pela Secretaria Municipal de Cascavel que foi, de alguma maneira, fazer a interrupção do fluxo de atendimento a partir da hipótese diagnóstica. O isolamento se fez do paciente, do caso suspeito, mas se fez também do fluxo de trabalhadores e de pessoas que estavam frequentando. Acho que o Jarbas, inclusive, também já fez referência a isso. Isso nos dá um pouco mais de segurança em relação à estabilidade do número de pessoas. Diferente de um outro serviço que teria portas abertas e que as pessoas circulariam com maior frequência, isso favorece a identificação. A partir do momento que as equipes de vigilância epidemiológica passam a conversar com as pessoas, identificar os casos, é possível que aumente o número de casos de pessoas que tiveram contatos, mas, efetivamente, aqueles que nos preocupam do ponto de vista epidemiológico em maior intensidade são esses três que tiveram os contatos diretos, que estão identificados. Deixa eu só reforçar, porque o nosso linguajar epidemiológico, vamos separar duas situações. Naquela situação lá dos Estados Unidos, eles devem ter entrevistado umas 300 pessoas. Dessas 300, 20, eles consideraram que podem ter tido contato com fezes, na diarreia, com sangue ou com vômito. Esses ficaram em isolamento. Aqui, nós não identificamos nenhuma pessoa que precise ficar em isolamento. Mesmo os três profissionais que tiveram contato com o caso suspeito, não tiveram contato com nenhuma secreção dele que pudesse levar a risco de transmissão. Então, é uma UPA, é uma UPA tipo 2, então é uma unidade grande. Se descobrirem mais cinco pessoas que vão lá, isso é até um trabalho também informativo de esclarecer a pessoa, de ter ansiedade. A partir da notícia, pode ser que uma pessoa vá lá e, por isso, essa equipe, como o ministro falou, nós reforçamos com cinco pessoas. O pessoal pode ir lá e dizer, olha, eu fui atendido aqui durante o período da tarde. Essa pessoa entra como possível contactante e vai para a entrevista para saber que horas teve, teve no mesmo ambulatório, teve. Então, quanto mais a gente tiver isso, é melhor porque a gente vai tirando a ansiedade das pessoas, mas não tem nenhum tipo de contato que sugira a possibilidade de haver transmissão para algum outro caso. Ministro Renata Colombo, da Rádio Gaúcha, tudo bem? Ministro, esse caso, mesmo que ele permaneça como uma suspeita e não se confirme, ele já causou um susto bastante grande, porque mobilizou muita gente e esse paciente teve contato com muita gente. As ações que o Ministério tem feito para controlar quem chega desses países africanos, vocês consideram o suficiente ou vocês já trabalham com a hipótese de ampliar essa atuação, não só nas equipes de atendimento, mas também no monitoramento de quem entra no país? Olha, é importante a gente destacar algumas questões que a gente tem colocado reiteradamente. Primeiro, diz respeito ao fluxo de pessoas oriundas destes três países onde nós temos epidemia hoje, da Libéria, Serra Leoa e da Guiné, que é um fluxo pequeno, não é um fluxo habitual, como acontece com outros países ou como acontece com pessoas oriundas de outros países. Por exemplo, se a gente pegar na África e pegar o fluxo de pessoas que vêm de Angola, o que vem da própria Nigéria, é muito maior em relação a esses três países, que é, de fato, muito pequeno. Em segundo lugar, nós queremos destacar mais uma vez a importância das ações que estão sendo empreendidas pela Organização Mundial de Saúde de criar uma primeira linha de bloqueio nos próprios três países, ou seja, de avaliação das pessoas, hoje eu fiz referência a isso, tem cerca de 77 pessoas que foram impedidas de saírem, porque entre as mais de 37 mil que foram entrevistadas nos aeroportos, etc., foi identificado que eles apresentavam um quadro clínico ou história que pudesse levar a uma hipótese diagnóstico de ebola e, portanto, aquela primeira linha funcionou. Isso é muito importante, não impede que nós tenhamos casos como, por exemplo, daquele paciente de ebola nos Estados Unidos, que foi durante o período de incubação, e, portanto, o fato de ser uma doença que, durante o período de incubação, não transmite a doença, que a transmissão só se dá a partir do momento em que há manifestações clínicas e pelos fluidos corpóreos, pelo sangue, pelo vômito, pelas fezes, e isso faz com que as medidas de bloqueio de fronteiras acabem sendo pouco eficientes. Então, para nós é muito importante, claro, trabalhar na primeira linha de bloqueio, auxiliando a Organização Mundial de Saúde, para que seja bem feito. Nós não temos voos diretos e, portanto, que a segunda linha seja no Marrocos, como aconteceu nesse caso, ou, como seria mais provável, num país europeu, o segundo lugar onde seria feita a conexão do voo, e, em terceiro lugar, com o trabalho de orientação e identificação dos pacientes, desculpa, dos viajantes, que é feito nos nossos aeroportos. Mas nós estamos trabalhando de uma maneira muito objetiva, no sentido de fazer com que todos nós tenhamos em mente que, embora o risco de transmissão da doença seja baixo no nosso país, é muito baixo, nós não podemos não considerar a importância, a gravidade da situação, particularmente na África Ocidental, e a necessidade de estarmos preparados. Nós temos um sistema de saúde público e privado, e, em particular, um sistema de vigilância sanitária e de vigilância epidemiológica, que favorecem o enfrentamento, o controle da enfermidade. E eu acho que isso é importante ser colocado de uma maneira bem clara para a sociedade brasileira, porque isso nos dá mais segurança e mais capacidade de agir sobre situações que se imponham, tanto por pessoas que possam vir por meio dos aeroportos, pelos portos, se eles forem sintomáticos, já toda uma rotina, todo um protocolo de identificação já pela tripulação e as medidas que serão adotadas. Mas muitos poderão chegar ao Brasil em período de incubação, e aí não será identificado a presença de nenhum sinal e sintoma. Então, daí a importância da identificação dessas pessoas e do atendimento nas nossas unidades, do levantamento da hipótese diagnóstica, como aconteceu em Cascavel, e não aconteceu em outro país, e a gente sabe quais foram os resultados. Oi, pois não. Acho que eles não estão te ouvindo, Paulo. Ok. Paulo Trevisan e o Wall Street Journal. Algumas coisas que não estão muito claras para a gente, ministro. O paciente veio da Guiné, mas ele é natural de lá? Sim. É? Ok. O senhor pode nos dizer o horário da coleta de sangue e o horário em que deve sair o resultado? Você tem informação do horário? Foi por volta das nove horas da manhã, foi? Foi entre oito e nove horas da manhã, coleta do sangue, e o resultado sai, como o ministro falou no anúncio hoje, na coletiva às 11 horas, até 24 horas, ou seja, até amanhã. Até amanhã pela manhã. Até amanhã, no final da manhã, começo da tarde, já devemos ter o resultado. Só para lembrar, a admissão do paciente tem que ser feita, tem todas as medidas de proteção na coleta. Ok. A gente sabe em que lugar da Argentina eles estevem, qual cidade? Não temos essa informação e nem ela é relevante do ponto de vista sanitário. Eu quero deixar isso bem claro, porque o sintoma que ele alega, que ele refere, se iniciou na quarta-feira, está certo? E ele já estava dias antes na cidade de Cascavel. Portanto, aquilo que os lugares por onde ele passou, com quem ele viajou, com quem ele teve contato, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista epidemiológico, não são eventos que se consideram, porque ele não era transmissor. Se confirmasse o caso, ele não é uma pessoa. Ele passa a transmitir a partir do momento em que ele tem sinais e sintomas da doença. A gente sabe onde ele mora no Brasil? Em Cascavel mesmo, que ele mora? Ok. O Brasil está em contato com autoridades dos Estados Unidos e da Europa? Isso faz parte do protocolo ou não? Os senhores estão trocando informações? Pode. Olha, por meio do Regulamento Sanitário Internacional, que foi aprovado um dos únicos acordos, vamos dizer assim, vinculantes na área de saúde, o outro é a Convenção Quadro do Tabaco, o Regulamento Sanitário Internacional, esse que está em vigor nos dias de hoje, ele, cada país, tem o que a gente chama de um ponto focal. Esse ponto focal, nós, os países têm um compromisso de compartilhar informações e essas informações são, vamos dizer assim, imediatamente colocadas à disposição de todos os pontos focais. Então, quase diariamente, por exemplo, a gente recebe aqui informação, tem um surto nos Estados Unidos de tal bactéria, ou tem um caso de novo coronavírus na Arábia e assim por diante. Então, esse intercâmbio hoje, no mundo de hoje, com o Regulamento Sanitário Internacional, ele é praticamente, se acompanha em tempo real o que vai acontecendo. Então, há um intercâmbio muito grande. Muito bem, gente, vamos encerrar a coletiva. Nós temos cinco profissionais do Ministério da Saúde coordenando a ação. A coordenação da investigação pertence ao Ministério, é ele que coordena, por tudo que a gente já colocou. Neste primeiro momento, sim, mas nós temos o trabalho conjunto com a Secretaria de Estado, a área de vigilância epidemiológica da Secretaria de Estado do Paraná e da Secretaria Municipal. Está certo? Ministro, o senhor falou que tem bastante pessoas para que a gente se conheça. Como? Não, 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 das 70 e tantas pessoas, não é? 77 pessoas, não, não. Nós não sabemos a origem. A informação que nós temos de pessoas que tiveram a sua saída dos países impedidas em função de apresentarem identificação de sinais, sintomas. Só para você ter uma ideia de volume, o Brasil, nós temos 10 milhões de viajantes internacionais por ano. 10 milhões. Entre estrangeiros que vêm, brasileiros que saem e vêm. O Caribe, aqui do lado, tem outros 12 milhões. Desses três países, para ver como o fluxo é pequeno, nesse total que o ministro falou, era o total de viajantes internacionais que tentavam sair desse... Tentavam ir a um negócio, a turismo, 36 mil pessoas. Dessas 36 mil, 77, não era para o Brasil, isso era para o mundo inteiro, para outros países da África, para a Europa, para todo canto. Qual é o detalhe que a instituição desse caso, que tem que fazer apenas suspeito, ou que o Ministério não tem necessidade de reforçado, além de uma medida de reforço, de cheio, ou algum tipo de recorregação, de mais atenção em pobres, aeroportos, áreas do governo? Olha, quem tem acompanhado o esforço do Ministério, desde o início da epidemia, desde os meses anteriores, tem visto que a gente tem feito exatamente esse esforço intenso de mobilização, de preparação das equipes, das secretarias municipais, estaduais, a nossa coordenação, a ação integrada com a Anvisa, na área de portos, aeroportos e fronteiras, feito os simulados. Objetivamente, quer dizer, o que nós estamos atuando é sobre o caso suspeito. O bloqueio do caso suspeito, ele interrompe uma potencial cadeia de transmissão da doença. É assim que se estabelece o controle. Nós não teremos condições, nem há a mínima necessidade, pelo contrário, a gente já discutiu isso, quer dizer, o fechamento das fronteiras. Primeiro, porque o fluxo é muito pequeno, e segundo, porque é inócuo. Para nós, é importante identificar onde estão essas pessoas, se elas precisarem, elas procurarem os serviços de saúde e acontecer o que aconteceu em Cascavel. Ser feita a hipótese diagnóstica, ser identificado como um caso suspeito, ser desencadeado todo o protocolo previsto, de maneira correta, e assim a gente vai ter o controle sobre a situação. Então, acho que é extremamente importante essa sua pergunta. A gente, inclusive, em parte das perguntas que o público fez hoje para a gente através do 136, ou através das mídias sociais, elas são muito relacionadas a isso, como se nós tivéssemos a possibilidade de fechar o Brasil, a viajante, etc., não faz sentido, a não ser aperfeiçoar cada vez mais a nossa capacidade de resposta e de controle. E acho que este episódio tem mostrado que o Brasil tem tido uma capacidade de resposta, de ação integrada, em tempo oportuno e qualificado. Tá bom? Desculpa, o plano para preparar? Sim. Não, responde. Não, não é. Não, já existe um plano de contingência, está disponível nacional, no site, nós apresentamos na coletiva. Algumas secretarias, a partir desse plano, eles detalham algum aspecto local que eles têm interesse. E a gente tem estimulado isso e tem estimulado também o que a gente chama, vamos dizer assim, essas simulações no local. Porque às vezes o plano está pronto, mas é importante, qual é o caminho, por exemplo, que vai percorrer a ambulância para entrar no hospital, depois que terá, como a gente diz, isso é importante para os profissionais se familiarizarem, serve de uma capacitação para eles. Então, vários estados já estão fazendo isso e a gente tem toda semana dialogado muito com eles, apoiado tecnicamente para que isso seja bastante consistente. Claro. Importante que isso tenha corrigido. Gente, a gente se encontra amanhã de manhã. Só reiterando, até às 10 da manhã, no portal e pelo nosso mailing já de disparo de matérias, nós vamos informar ao horário da coletiva. Então, até às 10 da manhã, estamos no nosso portal informando o horário da coletiva. Você acompanhou ao vivo de Brasília a entrevista coletiva em que o Ministério da Saúde atualizou as informações sobre o paciente com suspeita de ter contraído o vírus ebola. O homem é africano, tem 47 anos e chegou da Guiné no dia 19 de setembro. Segundo o ministro Arthur Quioro, o paciente está estável e não apresenta febre. O homem recebeu o primeiro atendimento em Cascavel, no Paraná e foi transferido hoje para o Rio de Janeiro. Os exames de sangue do paciente estão sendo feitos no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, no Pará. O governo vai doar 7 milhões de reais em alimentos e 10 kits com medicamentos aos países com surto da doença, que são Libéria, Guiné e Serra Leoa, na África Ocidental. E o ministro da Saúde, Arthur Quioro, falou do reforço na equipe de epidemiologistas que está atuando no Paraná. Os especialistas acompanham as pessoas que tiveram contato com o paciente suspeito de contrair o ebola. Lá em Cascavel, nós tínhamos dois profissionais que tinham sido enviados ontem, que chegaram à meia-noite e 40 em Cascavel. Então, eles receberam o reforço de mais três profissionais. Agora, nós temos cinco profissionais, cinco epidemiologistas, trabalhando, coordenando o trabalho de campo, naturalmente, de forma integrada com as equipes da Secretaria Municipal de Saúde e com a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná. Também o pessoal da Vigilância Epidemiológica do Paraná, que está atuando conjuntamente. É um número importante de pessoas que tiveram, são contactantes. Então, é importante que tenha tempo suficiente para conseguir conversar com cada um deles, colher todos os dados, fazer as orientações que são importantes. Enfim, é um trabalho de monitoramento da Vigilância Epidemiológica que, neste primeiro momento, a criação do vínculo, a captação do maior número de dados que possam ser transformados em informações efetivas para a ação, são muito importantes. O ministro Arthur Quioro disse também que os protocolos internacionais para avaliação de casos suspeitos estão sendo seguidos. A confirmação ou não do diagnóstico será feita com o exame clínico. Isso não é um test drive, simulações, nós já tínhamos feito duas anteriormente, já tínhamos uma nova simulação programada para ser desenvolvida no aeroporto, desculpa, no porto de Santos, certo? Nós não precisávamos mais de uma situação como essa seria muito inadequado, uma situação como essa. Eu quero destacar que os critérios clínico-epidemiológicos são definidos internacionalmente e nos compete segui-los. A notificação foi feita pela Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel a partir da referência às queixas clínicas, febre é um dos sintomas, da origem do paciente, portanto, tem um componente clínico e um componente epidemiológico, tem um período de incubação que as manifestações relatadas estão dentro do período de incubação da enfermidade, portanto, tanto a Secretaria de Estado de Saúde do Paraná como o Ministério da Saúde entenderam classificá-lo, certo? De acordo com os protocolos em vigência no Brasil e no exterior como um caso suspeito e assim conduzir o caso, certo? Então, eu tenho absoluta convicção de que a medida é adequada, nós não podemos tratar uma notificação que se enquadra como caso suspeito, como algo que não vamos considerá-la de acordo com os próprios critérios clínicos e epidemiológicos que estão definidos. Aí nós desconsideraríamos todo o manual de procedimento, toda a construção das referências técnicas estabelecidas para a identificação de um caso suspeito. A confirmação ou descarte do caso será feito pelo exame laboratorial, certo? Nós teremos o resultado, a primeira amostra analisada nas próximas horas, certo? E na sequência, a colheita do segundo exame após 48 horas e também a submissão à avaliação laboratorial. Mas eu quero insistir que não se trata de uma simulação, certo? Se trata de um evento notificado por um município, está certo? Com a concordância da Secretaria de Estado e do Ministério da Saúde que desencadeou todas as medidas previstas no nosso plano de contingência. O ministro da Saúde explicou ainda o que será feito caso a suspeita de contaminação do paciente por ebola seja confirmada. Caso seja confirmado, nós temos basicamente duas linhas de atuação importantes. Uma do cuidado ao paciente, está certo? A manutenção do regime de isolamento, de observação, está certo? Em relação a ele e a ação mais importante, até porque ele clinicamente está bem, está certo? É o trabalho de vigilância epidemiológica em relação aos contactantes, está certo? Durante 21 dias a partir da quinta-feira, está certo? Quinta-feira já estou... É, da quinta-feira de ontem, está certo? Para que a gente possa contar os 21 dias, está certo? E o monitoramento de cada um desses contactantes, está certo? Para ver se eles apresentam sintomatologia, está certo? E a partir daí o isolamento e todas as medidas de bloqueio. Exatamente essa é a importância da vigilância epidemiológica, está certo? Na interrupção da cadeia de transmissão de doenças que tem esse perfil do ebola. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Música Legenda Adriana Zanotto